Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Vou estar mostrando para vocês um arranjo que eu fiz com esse tronquinho de árvore. Na verdade é uma casca, mas ainda tem um pouco da madeira da árvore, está meio apodrecido e as plantas adoram esse ambiente. Então eu montei esse arranjinho, espero que vocês gostem. Se gostarem, deixe o like, se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilhe, para o meu canal crescer. Então vou estar aqui mostrando para vocês algumas plantinhas. Eu coloquei aqui essa peperônia, coloquei esse cacto castelo de fada, essa outra suculenta aqui. Esse cacto aqui, eu não sei o nome dele, esse que tem bastante espinho, eu não sei o nome dele, mas ele é muito lindo e ele não cresce muito não, ele é um cacto médio. E essas plantinhas que eu coloquei, eu coloquei a maioria das plantas, planta de sol, para poder elas se adaptarem bem no sol. E aqui tem a paraguaense, a mãe de mil, a calanchoe, essa calanchoe aqui, o cacto estrela, esse outro cacto aqui. E todas essas plantas, elas são plantas de sol pleno, elas conseguem ficar na meia sombra também, pegando 4 horas de sol, mas pode também ser 8 horas de sol por dia. A peperônia, ela não é muito de sol pleno não, eu coloquei aqui só para ver como que ela vai se adaptar aqui, mas ela é de médio, né, ela é de 4 horas de sol, né, sol da manhã. Eu tenho ela aqui no sol da manhã, ela está bonita, pegando sol da manhã. O sol da tarde ela pega pouco, mas eu coloquei ela aqui para ver como que ela vai se adaptar nesse tronquinho. Mas a maioria das plantinhas aqui, são plantas de sol. Aí eu coloquei esse outro cacto aqui, tem o cacto palma também, está até com um botãozinho aqui para abrir. E coloquei também esse outro mundinho de peperoni aqui no final. E coloquei esses enfeitezinhos, coloquei esse bonequinho aqui, esse cachorrinho. Aí coloquei essa galinhazinha aqui, para dar um charminho na peça. Coloquei também essa outra galinhazinha. Coloquei um pouco de areia no arranjo, umas pedrinhas para dar um efeito legal. E com essa casquinha de pau envelhecida, ficou muito bonita. Coloquei essa outra suculentazinha aqui, ó. Essa aqui também, que ela é pendente, ela fica muito linda. Ela é uma suculenta pendente. Ela, quando desenvolver aqui, vai ficar muito bonita, porque ela é uma suculenta que fica muito linda. Desenvolve muito rápido, tem um crescimento muito rápido. E o substrato que eu coloquei aqui é substrato de folhas, composto por folha. Porque a suculenta não gosta de esterco, né? Aqui eu coloco nas minhas plantas esterco de curral. Mas as suculentas, elas não gostam muito de esterco, né? Então, eu estou colocando sempre substrato de folhas. Então, eu plantei ela no substrato composto de folhas. Porque eu tenho aqui algumas plantadas assim, ficaram lindas na bacia que eu fiz. Então, desenvolveu muito bem. Então, eu coloquei no substrato de folhas. E tenho certeza que elas vão ficar maravilhosas. Porque essa aqui foi uma mudazinha que eu tirei, né? De algumas suculentas que eu tenho. Então, eu tirei essas mudas. Para fazer esse arranjo. E ficou maravilhoso. Eu gostei muito do resultado. Se vocês gostarem do resultado, deixe o seu like. Se inscreve no canal. Curtem. Compartilhem. E ficou assim. Maravilhoso. Eu adorei esse resultado. Achei que ficou muito lindo mesmo. É um arranjo que você pode estar aí decorando a sua festa. Decorando o seu ambiente, né? A varanda, uma sala. É um arranjo rústico. Para um ambiente requintado. Fica super lindo. Super requintado mesmo. Então, é uma ideia aí, né? Para a gente poder estar decorando a nossa casa. Decorando o ambiente. Que eu adoro decoração. Eu gosto muito dessa decoração rústica. Eu já falei aqui no outro vídeo. Eu gosto muito dessa decoração. E achei que ficou perfeito para uma decoração de ambiente. Um dia especial. Aí que você vai receber na sua casa. E traz um aconchego muito gostoso. Ficou lindo. Gostei muito. Espero que vocês gostem também. Tá bom? Aí aqui. Tem algumas plantinhas que eu ganhei. Vou estar mostrando para vocês. Eu ganhei esse gerânio aqui. Uma amiga me deu esse gerânio. Ele já está com o botãozinho aqui, ó. Abriu uma florzinha. Ele ainda está ainda na fase de enraizamento, né? Está aqui nessa latinha. Eu nem troquei para que ele venha enraizar bem. Depois, quem sabe, passar para uma cuia. Tem esse coleus. Eu plantei aqui três tipos. Tem esse aqui, ó. Que é um rosa com verde. Tem o... Aqui o roxo com verde. E tem esse rosa, roxo e verde. Tem uma vinca aqui também. E aí ficou assim um arranjinho. Está em fase de enraizamento também. Então, por isso que está assim um pouquinho meio murchinho. Porque ainda está na fase de enraizamento. E tem também essa mudazinha de comigo ninguém pode aqui. Desse clarinho, dessa folha varia gata, né? Eu estava querendo um. E minha amiga me deu. A mesma amiga que me deu o gerânio me deu esse aqui. Estou muito feliz, né? Porque era uma planta que eu não tenho. Eu estava querendo ter. Então, Deus me abençoou, né? Que a minha amiga me deu essas plantinhas. E tem o... Esse aqui também. Que eu ganhei também. Eu não sei o nome dessa planta, né? Mas ela é roxinha. E ela é uma planta de fácil crescimento. É... Propaga com muita facilidade. E eu espero que ela venha a desenvolver. Está em fase de enraizamento também. Foi um galinho, uma muda assim. Tem uma jibóia aqui que eu coloquei na água. Para fazer muda. Aqui. E é muito lindo esse coleus, né? Ele é uma planta de fácil cultivo, né? Eu plantei aqui dois galinhos. Né? Esses três galinhos. E olha como ele já pegou, né? Está um pouco assim, murchinho ainda. Mas já pegou. E... Enche rápido. E tem um colorido muito bonito. Uma folhagem muito bonita. Tem um colorido muito bonito. E dá todo um charme, né? É muito linda essa planta. Está mostrando aqui também um pouquinho do meu painel vertical. As minhas plantas como que estão. Estão bem desenvolvidas. Verdinhas. Tem essa baciazinha também com essa vinca aqui, ó. Eu já mostrei, né? Outro dia. Mas hoje o especial mesmo é o tronquinho, né? Que eu quis mostrar para vocês. E que ficou lindo. E que eu amei o resultado. Se vocês gostaram, tá, pessoal? Não deixem de se inscrever no canal. De deixar o like. De compartilhar, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Abençoe cada um. Abençoe o dia de vocês. Que o Senhor possa, a cada dia, abençoar de maneira especial a vida de cada um. Tá bom? Quero agradecer a todos que têm se inscrevido no meu canal. Que têm curtido. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Beijo no coração de todos. Ficam na paz.